Escolas de circo espalhadas por todo o Brasil. É o que mostra um mapeamento realizado pelo CIRCOS, o grupo de pesquisa em circo, sediado na Faculdade de Educação Física da Unicamp. A iniciativa, coordenada pelo professor Marco Antônio Bortoleto, reuniu diversos pesquisadores em torno da missão de realizar um levantamento de proporções inéditas no país e que já conseguiu identificar centenas de espaços formativos em atividades circenses nas cinco regiões brasileiras. Nós começamos a realizar uma série de pesquisas na área do circo há mais ou menos 15 anos atrás, na Unicamp. Então, o grupo de pesquisa em circo, os CIRCOS da FEF Unicamp, começou a unir esforços para entender como vinha acontecendo o ensino do circo no Brasil de uma forma geral. Nesse período, nós realizamos diferentes estudos, alguns com formação de artistas profissionais, outros com ensino do circo em projetos não formais, por exemplo. E, no meio desse caminho, nós nos percatamos da necessidade de entender melhor como essa formação estava ocorrendo no Brasil, nas diferentes regiões, nos diferentes estados. E, portanto, a cada dia que passava, se tornava mais importante um mapeamento. Uma coisa que a gente observou com esse levantamento foi o aumento da quantidade de oferta de ensino de circo nos últimos dez anos. Nós pegamos aí um levantamento que era de 2009, que tinha 82 escolas e, bum, mais de 300 em dez anos. No nosso caso, nós percebemos que, do ponto de vista científico da academia, nós podemos contribuir com uma metodologia mais rigorosa e, ao mesmo tempo, com o esforço combinado de diferentes pesquisadores. Foi por isso que a gente começou, a partir de estudos diferentes, sistematizar essa informação, organizar, categorizar e, mais recentemente, disponibilizar essas informações sobre espaços de formação em circo no Brasil. E o que a gente tem feito no nosso grupo de pesquisa é combinar fundamentações teóricas de diferentes áreas, profissionais com diferentes formações e buscar um entendimento mais amplo. E não é só dentro do grupo de pesquisa que essa diversidade aparece. Como explica o doutorando Felipe Brassialli, o mapeamento permite visualizar e mostrar a diversidade de pedagogias que envolvem o circo. E, no caso da pesquisa dele, aquele que é, provavelmente, um de seus mais emblemáticos personagens, o palhaço. Para tentar entender o que são essas diversas pedagogias do palhaço que acontecem pelo Brasil, a gente viu a necessidade de, inicialmente, tentar descobrir quem que está ensinando o palhaço. Porque não tinha nenhum banco de dados falando olha, tem tantos profissionais trabalhando com o ensino de palhaço pelo Brasil, eles estão em tais lugares, ensinam de tais formas. Então, a gente viu essa necessidade e foi o primeiro momento da minha pesquisa. Já o doutorado da Lua, que também faz parte do grupo de pesquisa, tem como foco o circo de rua. E ela já sabia que um de seus maiores desafios seria lidar com a falta de informações e bancos de dados abrangentes sobre as iniciativas do país. Logo no início da pesquisa, a gente viu que o que tinha era muito pouco frente ao que a gente sabia que existia. E aí eu comecei a fazer esse elemento de escolas, espaços formativos em geral, que ensinassem circo. Num primeiro momento, foi um apanhado pela internet, por esses bancos de dados que a gente teve acesso. E eu cheguei a um número de mais de 300 escolas de circo nesse primeiro levantamento. E aí, depois desse primeiro levantamento, eu verifiquei quais dessas escolas ainda estavam em atividade. algumas escolas tinham encerrado atividades e enviei questionários, como o Felipe enviou, enviei questionários para obter maiores informações desses espaços formativos. Então, a gente tem... Nesse momento, eu tenho um levantamento de 292 escolas de circo. E a gente juntou isso com o que o Felipe tinha levantado para colocar nesse mapa. E esse mapa, ele tem também a colaboração de outras pesquisas que são realizadas na Unicamp. Um trabalho de equipe que envolveu praticamente todos os quase 30 integrantes dos circos, dos alunos de iniciação científica aos docentes da universidade. Esse fenômeno do ensino do circo em diferentes espaços, ele tem início no final da década de 70, vai se tomando forma nos anos 80, e na década de 90 para cá, ele cresce exponencialmente, ao ponto de nós termos hoje centenas de espaços ensinando circo no Brasil. Isso, provavelmente, é apenas a ponta do iceberg, porque se desdobrarmos, por exemplo, para escolas, escolas de teatro, cursos livres de outras áreas que também relacionam com o circo de alguma maneira, ou projetos sociais, enfim, nós talvez possamos chegar a alguns milhares de espaços. E se nós multiplicarmos pelo número de pessoas que frequentam esses espaços, nós estamos falando de algumas dezenas de milhares de pessoas que têm uma relação regular com o circo. e isso nos interessa como pesquisadores. Quem são essas pessoas? O que elas estão aprendendo? E mais, quem está ensinando e de que maneira? Então, quando a gente olha a imagem mais ampla, fica nítido a necessidade de um estudo aprofundado e de uma dedicação coletiva. Não é um mapa só para pesquisadores, é um mapa para curiosos, para interessados, para pessoas que estão nas suas casas e pensam, nossa, eu tenho interesse em aprender circo. Onde será que eu encontro na minha cidade? Cada categoria, a gente colocou um PIN de uma cor. Então, você pode entrar lá no mapa e aí, quando você clicar nesse PIN, você vai ver se a escola é uma escola de formação profissional, se é uma escola de curso livre, se é um, se é circo social. Para vocês terem uma ideia, um projeto de iniciação científica vinculado ao grupo conseguiu localizar apenas na região metropolitana de Campinas quase 40 espaços de formação em circo. Um dado que reforça algo que o mapa deixa bastante evidente. A distribuição desses espaços ainda se concentra nas regiões mais ricas e urbanizadas do país. As grandes metrópoles atraem formação dinheiro, capital e também é onde acontecem os festivais, onde tem mais linhas de fomento a partir de editais municipais ou estaduais e o Brasil é a mesma coisa, a região sudeste. Rio, Minas, São Paulo concentram os maiores festivais, concentram as maiores linhas de financiamento, portanto, companhias e centros de formação. O que é bom por um lado entender esse fenômeno? Por outro lado, ao nível da gestão pública federal, é preciso tomar decisões. O que nós queremos para a formação dos artistas brasileiros, o que nós podemos fazer para melhor contribuir com outras regiões do Brasil. Esse mapeamento que a gente tem, ele ainda está em desenvolvimento, ele não está fechado e ele não dá conta ainda de mostrar todos os lugares no Brasil que têm ensino de atividades circenses. Então, por isso, no site dos circos, sem um mapa maior, a gente também disponibiliza um link para pessoas que têm um espaço que ensina circo, conhecem um espaço que ensina circo e que ainda não está cadastrado, se cadastrar, é só apertar aí no formulário que você vai ser levado para uma outra tela em que você responde algumas questões simples, é um formulário rápido, dinâmico, algumas informações essenciais para que a gente acrescente novos espaços nesse mapa. Toda vez que a gente entra para fazer um mestrado, a gente fica pensando o que eu posso fazer para contribuir, para que a acertação ou a tese não fiquem na gaveta. Então, eu estou muito feliz porque a gente está vendo a repercussão desse mapeamento, tinha outras pesquisas sendo feitas que estavam precisando desse levantamento, tinha encontros, e quando a gente anunciou que estava fazendo esse trabalho, as pessoas começaram a vir atrás, e ainda todo dia eu recebo uma mensagem nova dizendo quando que vai, já liberou. Então, assim, a gente via que isso estava sendo necessário ser feito. Então, eu espero que a gente consiga divulgar para que esse formulário chova a mensagem nas nossas caixas. Ver o mapa do Brasil, inclusive seus rincões, cada vez mais colorido com esses pontinhos de alegria, pode parecer um sonho, mas, na verdade, o grupo de pesquisa Circus quer ir além. O que será no futuro, nós podemos ter vários mapas um sobre o outro, um mapa sobre a formação, um mapa sobre as pessoas, os profissionais de circo, um mapa das companhias, por exemplo, nesse mapa não estão as famílias de circo, aqueles circos tradicionais, familiares que circulam e que são formadores, que existem centenas deles. Quando esses mapas forem solapados, provavelmente a gente tenha uma maior ou melhor noção do que é o circo no Brasil e aí vai ser difícil que um gestor ou um pesquisador de ciências sociais, de artes, não perceba a grandiosidade do circo que, para nós, que somos da área, já é nítido, mas, muitas vezes, para a sociedade passa desapercebido. Tchau, 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 tchau.